Ao longo da minha carreira eu sempre tive uma boa recuperação e isso sempre me favoreceu, sempre fez uma recuperação ativa, sempre desde mais de 10 anos. No dia seguinte sempre faço treinamento específico, como se estivesse treinando no dia normal, durante a semana, e isso faz com que eu recupere melhor. E nem falo por muitos anos atrás, mas ano passado eu só fiquei fora de um jogo, não fiquei fora de nenhum treino, e graças a Deus a minha carreira foi sempre assim, treinando forte para melhorar e tentando sempre dentro dos jogos colocar em prática. Sobre o que você falou, o que você perguntou, eu respondi aí a primeira pergunta. A única evolução que eu vejo é que nós, você falou tanto jogo que não faz jogo no primeiro tempo, porque não cria, eu falei que não cria, eu falei que evoluiu hoje a parte de trás, que vem sofrendo gol, coisa que era raro para nós, e hoje não sofreu. Eu acho que os jogadores tentaram. E não vamos botar a culpa no pênalti que entrou, que não entrou, porque eu acho que as oportunidades, tivemos uma oportunidade clara com o Marlon no primeiro minuto, e depois uma jogadinha ele pela direita, eu creio que com o Cano, foi muito pouco o que nós apresentamos. Agora é o que se falou dentro do vestiário. E sobre o final da pergunta, isso aí tem que perguntar ao presidente, cara. Eu estou num clube que eu amo, que eu adoro, se eu não me sentir feliz, cara, eu não estou mais em, como é que eu posso te falar, querendo me conhecer. Eu não preciso me conhecer mais. Eu já conheço muita vida, entendeu? E o que eu quero mais nesse momento é ser feliz, é só isso.